A primeira brasileira a pilotar aviões agrícolas nos Estados Unidos, Juliana Torchetti Copic morreu em um acidente aéreo na quarta-feira passada, 10. A aviadora de 45 anos estava participando de um combate a incêndio florestal em Helena, no estado americano de Montana. Juliana se tornou, em fevereiro deste ano, a primeira brasileira certificada para pilotar o Fireboss, versão de combate a incêndios do avião agrícola Airtrack Torette 802. Foi pilotando esta aeronave que a piloto faleceu, na tarde do dia 10 de julho, quarta-feira, durante as operações de combate às chamas na região de Horse-Gush. Segundo o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola, Sindag, e a mídia norte-americana, o acidente ocorreu durante a manobra de Scoping, quando a aeronave capta água com o flutuadores. Juliana estaria em segundo no circuito de toque, corrida e decolagem, mas, enquanto realizava Scoping, o avião pareceu ter batido em algo, despedaçou-se na água e afundou. As investigações sobre as causas do acidente agora estão a cargo do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, NTSB, na sigla em inglês, que poderá dizer se houve mesmo choque contra objeto, banco de areia ou onda. O corpo de Juliana foi recuperado por volta das 20 horas, horário de Brasília, por equipes voluntárias de busca e resgate dos condados de Lewis and Clark e de Galantin. Estamos muito tristes e abalados com a notícia. Juliana representava não somente a determinação e a coragem dos pilotos brasileiros, mas era também um exemplo de profissionalismo, pela linda trajetória. Valorizando o papel das mulheres no setor e sendo fonte de inspiração para muitos, disse a presidente do Sindag, Oana Almeida Santos. Os governadores de Montana e Aidaho, Greg Gianforte e Brad Little, também lamentaram o acidente fatal, afirmando estarem profundamente tristes ao saber do falecimento da jovem bombeira florestal que tragicamente perdeu a vida respondendo ao incêndio de Horsey-Gush. É um verdadeiro ato de bravura correr em direção ao fogo. Nós nos juntamos a todos os habitantes de Montana e Aidaho em oração pela família e amigos do herói caído durante este momento trágico, lamentaram em nota conjunta. Natural de Minas Gerais, Juliana acumulava mais de 6,5 mil horas de voo. Pilotou os jatos Boeing 727 e 737 antes de ingressar na aviação agrícola em 2013. Cinco anos depois, se mudou para os Estados Unidos, onde fixou residência e se tornou a primeira brasileira a pilotar aviões agrícolas na América do Norte. No início deste ano, a piloto concluiu o treinamento para voar o ET-802F Firebos, em mais um ato de pioneirismo. O modelo ainda não existe no Brasil, sendo amplamente empregado nos Estados Unidos e outros países em combate a incêndios florestais, como o que infelizmente vitimou Juliana. O canal aviação em pauta lamenta o falecimento da aviadora Juliana Torchetti-Koppik. Estendemos nossas condolências à família, entes queridos e amigos. Música 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 Música